Pai, eu estou aqui para conversar contigo, Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, Foi só o Senhor, meu Pai, que pode me ajudar, Eu errei outra vez, mas quero acertar, Pai, eu estou consciente de que não mereço, Ter outra chance e tentar um novo recomeço, Tu me conhece,